Cada vez mais o mercado de trabalho exige profissionais treinados e capacitados para diversas funções. Isso faz com que muitas pessoas busquem qualificação através de cursos. O Sindicato Rural de Alto Araguaia, em parceria com o Senar Mato Grosso, realizam essa semana o curso de classificação de produtos de origem vegetal, soja e milho. O curso está sendo realizado aqui no Sindicato Rural de Alto Araguaia, como explica o instrutor Antônio Xavier. A importância é que estamos classificando, pessoas qualificando para o mercado de trabalho. Tem a duração de 32 horas esse curso, ele vai de segunda até quinta-feira. Ele vai construir toda a legislação de respeito a soja e milho e toda a parte prática vai ser feita aqui no curso também. Quem pode se inscrever nesse curso? Quem deve fazer esse curso? Qualquer pessoa que se interessa em trabalhar com classificação. Quem tem que buscar a qualificação, porque o mercado de trabalho está exigindo hoje quem tem qualidade de trabalho de classificação. O que está sendo passado para os alunos? Vai começar agora esse curso. Eles vão trabalhar toda a parte de legislação da soja e milho, as atualizadas, e também toda a parte de práticas de classificação de soja e milho. No final do curso, eles têm certificados, se eles forem aprovados, e a duração mínima é 32 horas esse curso, vai de hoje até quinta-feira. Curso é gratuito? Senar, tudo grátis. Senar não cobra nada de ninguém para fazer curso, tudo é gratuito. Senar, tudo grátis.